Vamos falar então um pouquinho agora do Erick Granado no Europeu de Superbike. Pablito, visse alguma coisa do Erick? Vi. Manda aí então. O Erick vai fazer dois dias de treino lá em Almeria, na Espanha. Ele já treinou hoje com a nova CBR 1000 RRR. RRR. Com a CBR 1000 RRR. CBR 1000 RRR. Vi a entrevista dele, até o Fausto aí, que publicou no canal dele, que ele está se adaptando e ajustando a moto para a tocada dele, altura, enfim, alguns detalhes. Está aprendendo também a andar com a moto e achei legal porque ele está no nicho dele agora. Ele falou que treinou junto hoje com os pilotos da MotoGP, lá e alguns do Mundial do Superbike, da MotoGP com o Zarco, com o Vinhales, que estavam lá. Treinou com o Chas Davis, que estava lá também. Então, eu acho que é esse o caminho que ele tem que seguir. Eu acho que ele está corretíssimo. A gente já falou no programa passado. Esse é o caminho que ele tem que trilhar. Está no meio dos bons. E desejar sorte aí, que acho que em breve vai começar o Campeonato Espanhol. Agora não me vem a mente a data, não consigo lembrar. Mas torcer para o Eric, que eu acho que ele tem grande chance. Só para encerrar, eu estava lendo sobre o Eric depois que a gente fez o programa aqui semana passada. O Eric, quando ele despontou o Campeonato de Moto3, o Espanhol, lá em 2011, se eu não me engano. Ele ficou na frente de... Ele perdeu... Se eu não me engano, acho que foi o... Meu Deus, o piloto da Suzuki agora. Me ajuda aí, Doc. O Lamir? Não, não, não. O da Suzuki, o companheiro dele, o... O Rins. O Rins. O Rins foi o campeão. O Eric, o Mark Marques foi o vice-campeão, quando ele disputou o Espanhol com o Granado. E o Granado ficou em quinto lugar no Espanhol, na frente de um monte de gente dessa galera aí que corre o Mundial hoje de MotoGP. Agora não vem o nome de todos, mas... E no Moto2, o Eric foi o companheiro de equipe do Zarco. Foi o companheiro de equipe do Zarco. É. Mas eu fiquei bem... Eu não sabia dessa informação, cara. Eu achei legal, porque ele foi campeão europeu de Moto2, que a gente já sabe em 2017. Mas em 2011, ele foi quinto lugar na frente de uma galera aí que corre no MotoGP hoje. É verdade. Doc, alguma consideração sobre o Eric lá na RRR? CBR. A gente vai ter que acostumar a falar isso, Pio. Vai por mim que a gente vai ter que acostumar a falar esse nome aí. Acho que ele colocou aí no Instagram dele, no Tags. Não, foi do Fausto. Então, olha lá no Fausto. É, cara, fase de adaptação, né? Vamos ver o que ele... Qual é o feedback que ele passa para a gente? Ruim não deve ser, né? Não. Ruim não deve ser. Mas vamos ver o que vem de feedback aí. E eu estava vendo também... Uma entrevista do Fausto Macieira com o brasileiro, com o Perales. Que ele falou que o Eric só tem uma solução para esse ano. Dá pau no companheiro de equipe. Sabe quem é o companheiro de equipe? Sim. Jorge Torres. É, Jorge Torres. Que não tem nada. Não sabia. É, Jorge Torres. É, não sabia. Ele falou que, cara, ou ele anda léguas na frente do Jorge Torres, ou ele pode se aposentar da moto velocidade em altíssimo nível, que seria MotoGP ou World Superbike. Ou ele anda léguas na frente do Jordi Torres, entendeu? Esse ano, para aparecer novamente para o mercado, ou ele pode se aposentar, não são palavras minhas, tá? Sim, sim. Ou ele pode se aposentar da moto velocidade em altíssimo nível, que seria a MotoGP e o World Superbike. Que foi... E quem falou isso foi... Palavras fortes, né? Quem falou isso foi o... O Perales. O Perales, né? O Perales. E ele tem... É, ele está no meio, né? Ele tem embasamento porque ele... O cara é dono de equipe. Ele está no meio. Entendeu? Então, não é um bocudo como a gente seria falando uma situação dessa, né? Sim, sim. E claro que ninguém tem bola de cristal para prever futuro, mas acho que é bem por aí, Mutex. É, amigo. É muito importante. Só me corrigindo ali, obrigado, galera. Não foi o Mark Marques, foi o Alex Marques, que disputou junto com o Eric. A galera aqui não perde uma vírgula. Isso aí. Mas tem o Google para consultar, seu safado. Tem que puxar a orelha mesmo. Nossa, eu não sabia que era ser o Jordi Torres. O Jordi Torres não é nada mais, nada menos do que o campeão do Moto E do ano passado. Exatamente. Além de outras coxitas mais, né? Outras coisas. Já correu Moto EP, já correu World Superbike em outras equipes. Então, cara, assim, quando a gente escuta dizer que campeonato espanhol é fraco, campeonato inglês é fraco, Moto América é fraco. Imagina. Meu amigo, aquilo ali é uma peneira de ex-piloto do Mundial, cara. Mas sabe, Doc, eu concordo com o Perales. Eu acho que esse ano é a bola da vez para o Eric, entendeu? Ele tem que mostrar para que veio. Ele já está lá desde 2011, 12, disputando o Mundial. Eu concordo plenamente com o Perales. Eu acho que ele tem total capacidade para isso. A Honda está investindo em cima dele. Sim. Entendeu? Então, eu acho que agora é com ele. Diminuiu aquele conflito também, Pablito, né? Ronda, Ducati. Sim. Ronda, Ducati e Superbike Brasil. Sim. É. Sim. Entendeu? Eu acho que agora, cara, a gente sempre falou isso. O foco, onde é que você quer correr? É na Europa, cara? É mundial, não sei o quê? Não dá para você ficar no Brasil. Não. O teu energia nesse momento tem que ser despendida lá. É, e o Eric não pode deixar de considerar que hoje ele é um piloto privilegiado, entendeu? Porque todo o aporte que ele tem, a Ronda do Brasil que está apostando nele, isso não... Claro que na cabeça dele tem que ser trabalhado esse tipo de pressão, mas ele é um profissional, ele é direcionado para isso. E, cara, vamos torcer para que as coisas derem certo. Ele também precisa um pouco de sorte, né? Porque corrida também, a gente não se ganha só no talento, a gente precisa um pouco de sorte. Mas eu aposto bastante nele. Mas ele vai ter uma galera aí para brigar com ele de peso, hein? O Pablo não tem nenhum esporte de alto rendimento, de alto nível que não lide com pressão. Exato. Então, a primeira coisa que tem que saber quando você quer correr de moto em alto nível, falando para o nosso esporte, é que isso daí vai ser o básico, entendeu? Sim. Cobrança, falastrão, tipo a gente às vezes, entende? O que a gente faz é transmitir, às vezes, o que a gente está pensando naquele momento. Não é de forma pejorativa, não é nada disso. Mas do jeito que vocês emitem opinião sobre a gente, de vez em quando, a gente emite sobre outras coisas a diferença que a gente expõe aqui. Então, cara, a pressão é o mínimo dessa história toda. E aí 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 E aí